Quando se trata da sua família, da sua empresa ou dos seus bens, todo cuidado é pouco. Por isso apresentamos a DVR com 4 câmeras. Um sistema completo de gravação de imagens 24 horas por dia. Monitore seus funcionários através da internet ou certifique-se que seu filho está sendo bem cuidado, independente de onde você estiver. O kit de monitoramento já vem pronto para instalar. É só acoplar as câmeras em locais estratégicos da sua casa ou empresa. E para acompanhar as imagens ao vivo, instale sozinho o nosso aplicativo ou conte com a ajuda do nosso suporte gratuito. Com ele, você poderá ver as gravações em tempo real, controlar as câmeras remotamente, fazer gravações e tirar fotos. Tudo isso através do seu celular, independente da hora e de onde você estiver. O que está esperando? Proteja-se já com o nosso DVR com 4 câmeras e acesso remoto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.